Fala galera, fala meninas, tudo bem com vocês? Se você não é inscrito no canal ainda, obrigada aos quase 230 inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo. Hoje vou falar a respeito do shampoo e condicionador, do efeito que eles dão, desses aqui da Scala, amido de milho, Scala Expert, eu experimentei, eu só usei uma vez e adorei o resultado, o cabelo fica bem cheirosinho, gostoso, e aí eu vou mostrar em vídeo e tirar foto também de como o cabelo fica antes e depois. Meu cabelo é oleoso, quem é inscrito já sabe que eu sempre falo isso, porque é uma dificuldade pra quem tem o couro cabelo do oleoso, a pele oleosa também, é horrível, complicado. Eu vou mostrar pra vocês o antes e depois, e se inscreva se você gosta de resenha, Scala é uma marca muito boa, Scala Expert, aprendi a gostar. Se inscreva, compartilhe, curta, comente também o que vocês acharam, se vocês experimentaram esse de amido de milho, Scala Expert, adorei também a embalagem, muito legal. E é isso, beijo, valeu, falou! Não quero mostrar com a minha franja solta aqui, porque ele vai ficar tipo chitãozinho chororó, pá! O cabelo tá bem oleoso, uma semana sem lavar, e olha como ele tá. Tá vermelho, meio alaranjado, mas ele tá assim, então depois eu vou mostrar, tá bom? Eu faço escova no cabelo, penteio, enquanto seco, né, faço um pouquinho de escova, mas o meu cabelo é liso natural, e acho que é aquele liso meio ondulado, né, que fala. E é isso, então depois eu vou tirar foto mostrando antes e depois, tá? E fazer resenha aqui pra vocês. Meu amor, meus amor, meu amor. Amores, queridões, queridonas, esse shampoo aqui, ó, é muito bom, além dele ser cheiroso, o shampoo, como eu mostrei aí, também a textura é muito boa, vocês não precisam utilizar muita, muita quantidade deles, nem de shampoo e nem do condicionador, faltou só o creme, mas depois eu faço um review, uma resenha separada, que por enquanto eu não comprei, ainda o creme no pote, mas fica a dica, porque olha, eu fiz um co-wash, que vocês primeiro passam o shampoo, um pouquinho a quantidade, como vocês perceberam nesse vídeo, vocês vão passando o couro cabeludo, ele é vegano, ele é sem sal, o condicionador também, é liberado pra todos os tipos de cabelo, que é bom, e aí é sem sal, então a minha cor, da tinta e tal, que eu uso que é ruim, não sei se dá pra vocês verem, é 766, da Color Total, Salon Line, não sai muito, então é legal usar um shampoo, condicionador sem sal, pra cabelo oleoso é muito bom, dá aquela sensação de limpeza, eu passo o shampoo, e aí depois eu passo o condicionador, ah, mas o condicionador passa no cabelo só, então, depende do condicionador hoje em dia, por quê? Porque a gente pode usar a técnica co-wash, passei hoje duas vezes o shampoo, depois eu passei o condicionador duas vezes no couro cabeludo, e depois aqui, que normalmente eu passava o condicionador daqui até aqui, mais ou menos, e aí dá certo, porque você fica com uma sensação maior de limpeza no couro cabeludo, não fica coçando, sei lá, então não precisa usar shampoo anti-caspa, que é uma beleza também, pra não ficar só no mesmo shampoo anti-caspa, né? E, bom, vou ler um pouquinho aqui pra vocês, tem amido de milho, manteiga de karité, óleo de coco, tem panthenol, shampoo vegano sem sal, ultra reparação, força e brilho. E aí fica a dica então, adorei, né? Vou deixar um pouquinho de vídeo mostrando meu cabelo, mas ó, olha o brilho, fica cheiroso, até a próxima lavagem, normalmente eu demoro dois a três dias, essa semana eu demorei um pouquinho mais, foi preguiça, tava frio também, é difícil. Gente, meninas, esqueci de falar, eu comprei no mercado, aqui perto da minha casa, eu comprei esse kitzinho aqui, preço especial, foi por R$12,65, depende muito de onde vocês são, mercado, né? E vem esse kit super bonitinho, eu ia pegar também o creme, mas aí eu optei por pegar o shampoo e condicionador, tá bom? É muito bonitinha a embalagem, aí vocês veem se vocês acham essa embalagem aqui, pelo preço especial, só que como eu falei, né, depende muito de onde vocês moram, né? Mas ó, é super legal essa caixinha, bonitinha também, estilo pin-up, eu acho muito legal. E aqui ó, bem legal, ó, que tá falando, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês, ó, aqui ó, e aqui vem a data de validade, fica mais fácil de vocês saberem também, quem é consumidor, normalmente, né, tem que ver a validade antes de comprar, então fica mais fácil pra localizar. E aqui é o kitzinho com o creme de tratamento, tá bom? E aqui tá os benefícios, estão os benefícios que depois eu vou colocar no meu blog, tá bom? Então é isso. Mas é isso, eu gostei muito, não esqueça de se inscrever se vocês gostam de resenhas, se inscrevam no meu canal, eu faço resenha de tudo, produtos, dicas de decoração, beleza, Sou mãe, tenho dois filhos, e é isso, então, Izzy, eu aguardo vocês no próximo vídeo, sempre que tiver vídeo, de terça, quinta e sábado, é normalmente 4 horas, 8 horas da noite, dependendo do dia, mas aí eu sempre aviso na minha página do Facebook, que é facebook.com barra mamãe de futuro, tá bom? Tem poucas pessoas curtindo lá, e aqui os inscritos é um pouco maior o número, Então, se vocês puderem ajudar, tá bom? Que aí cada vez mais o canal vai crescer, a página também, e o conteúdo vai ficar melhor a cada vez que eu vou lançar um vídeo, tá bom? E é isso, me sigam nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo, no box de informações, e é isso, beijo, valeu, falou!